Salute da Itália, nela more de Cristo Jesus. Sou Fabiano Nicodemo, seu missionário aqui na Itália. Saudações da Itália, no amor de Jesus Cristo. Aqui quem fala é o seu missionário, pastor Fabiano Nicodemo. Felice Ano Novo, Feliz Ano Novo. Recentemente um amigo me disse que não iria me desejar um feliz ano novo, pois preferia esperar uns dois meses para ver realmente como seria o novo ano. O ano passado foi um ano bem difícil. O novo ano, pelo menos do ponto de vista humano, não promete ser nada fácil. Diante disso, algumas pessoas dizem, espere o melhor, mas prepare-se para o pior. E você, meu querido irmão, querida irmã e amada igreja, o que você espera deste 2021? Ou talvez, mais do que almeja, a pergunta mais pertinente é, como vai viver este novo ano? Alguns vão viver desfalecidos, outros serão determinados. Alguns serão covardes, outros serão corajosos. Pessoalmente, eu compreendo que a nossa atitude está diretamente relacionada com a nossa compreensão de quem é Deus. Se o conhecemos através da revelação específica e suficiente que são as Sagradas Escrituras, as quais não são como o litro de leite que tem validade, a Bíblia é sempre atual. Através dela, nós compreendemos que a natureza do nosso Deus é divina e que o seu poder é eterno. Não existe no universo ninguém como o nosso Deus e Senhor. Assim sendo, quando temos a consciência desta verdade, podemos viver e enfrentar os desafios e dificuldades de um outro modo. Uma correta compreensão e relacionamento com Deus por meio do Messias, que é Jesus Cristo, não apenas satisfaz a nossa curiosidade, mas nos estimula a fidelidade. Exatamente isso, não apenas nos satisfaz a curiosidade, mas nos satisfaz, nos estimula a fidelidade. Já pensou nisto? Deus, por meio do profeta Isaías, ele diz assim, A minha visão não tem nada a ver com uma visão utópica e triunfalista. Em Atos capítulo 14, versículo 22, nós lemos Pensemos por um instante em tantas vidas que se foram, famílias de irmãos na fé que tiveram luto, pastores e servos que o Senhor chamou para a glória. Não é nada fácil. No entanto, a Bíblia, sempre atual, nos responde e renova a nossa eterna esperança. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, é conhecido pelos leitores da Bíblia como o capítulo da ressurreição. É uma parte da escritura em que o apóstolo Paulo nos ajuda a ver a vida e a morte à luz do poder da ressurreição. Curiosamente, após 57 versículos, explicando o impacto e o significado da ressurreição de Jesus, o apóstolo Paulo nos dá a palavra de instrução. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, sede firmes, constantes, sempre primando pela obra do Senhor. Porque vocês sabem disso. O vosso trabalho no Senhor não é vão. Primeiro aos Coríntios 15, 58. Este capítulo, focado tão fortemente nos fins dos tempos, chega ao fim com um poderoso chamado a excelência em fazer a obra do Senhor. A glória futura dará sentido ao sofrimento presente. A obra de Deus no futuro dá sentido ao nosso trabalho no presente. Se me permite, meu irmão, querido, querida irmã e amada igreja, esta é a maneira ou a receita de que nós devemos viver no ano novo. E pensando nisso, a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira começa o ano de 2021 com a nova campanha de missões. O pastor João Marcos Barreto Soares, diretor executivo de Missões Mundiais, abre a nossa campanha de missões de 2021, da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, citando o texto do apóstolo Paulo. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Segundo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. O pastor João Marcos continua assim, dizendo. O apóstolo Paulo, ao iniciar a segunda carta ao seu jovem discípulo, fala que Timóteo deve manter viva a chama do dom dado por Deus. A referência de dom aqui é a presença do próprio Espírito Santo em nós. E descreve o que ela faz em nós. A ação do Espírito se confunde com o que ele é. Por isso, o apóstolo Paulo divide em duas perspectivas o que essa presença produz em nosso ser. O pastor João Marcos continua dizendo assim. A ação do Espírito Santo transforma. Transforma quem por ele se deixa conduzir. Transforma o mundo com os quais se deixam conduzir por ele. Por isso, o desafio desta campanha é viver o poder que transforma. Transformar não pelo ódio, nem pela destruição, mas pelo amor e pelo equilíbrio. Deus, desta forma, nós somos todos desafiados a viver o poder que transforma. Amém, meu irmão? E o povo de Diodice, amém. Eu pergunto para você, então. Você está pronto a viver o poder que transforma? Este é o tema para a campanha de missões deste ano. Ore, doe, vá, seja parte integrante desta obra maravilhosa de missões no mundo e, em maneira especial, conosco aqui na Itália. Respire, inspire missões, mobilize a sua igreja. Continue orando por nós no nome do Senhor Jesus Cristo. E, como dizemos na Itália, arrivederci e Dio ti benedica. Em Cristo Jesus, pastore Fabiano Nicodemo. E não se esqueça, faça parte da nossa rede nas várias plataformas virtuais. Na internet, www.jmmitalia.org No YouTube, o nosso canal, www.youtube.com.nicodemof E também no Facebook, www.facebook.com.alba nova pregueira Dê um like, se inscreva, clique no sininho, compartilhe e esteja conosco. Um grande abraço e Deus te abençoe. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dê um like, se inscreva, clique no sininho, compartilhe e esteja conosco. Dê um like, se inscreva, clique no sininho, compartilhe e esteja conosco. E, como dizemos no sininho, compartilhe e esteja conosco. E, como dizemos no sininho, compartilhe e esteja conosco. Viva, Jesus é poder, vida para todo que crer, ao cativo, liberdade e ao mundo, transformação. Viva, Jesus é poder, vida para todo que crer, para o ferido, a cura do aflito, a esperança, e pra todos, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, vida para todo que crer, vida para todo que crer, vida para todo que crer, vida para todo que crer. Viva, Jesus é poder, vida para todo que crer, vida para todo que crer, vida para todo que crer, para o ferido, a cura do aflito, a esperança, e pra todos, Jesus é poder. 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 Obrigado.